Douglas Cruz mandou um real aqui no Pix e diz aqui o seguinte Já já eu vou terminar os Pix aqui, tá gente? Aí quem quiser mandar, depois eu vou lendo, tá? Noite Chico pergunta Um colecionador de motos antigas, além de muito amor e dinheiro enorme O que mais ele precisa ter? Tempo Tempo é a coisa mais importante pra um colecionador de qualquer coisa Tempo Tempo pra curtir Não adianta você ter uma coleção e não usufruir O que que adianta? Só ter Você vai virar um acumulador Concorda? Então a coisa mais importante pra um cara que tem uma coleção É ter tempo pra poder usar Tem um cara que eu acho genial Ele é brasileiro O nome dele é O canal dele é A.G. Badolato Eu acho que é Alexandre o nome dele A.G. Badolato Ele é um dos maiores colecionadores, se não o maior colecionador do Brasil De Chrysler De Dodge Dodge Chrysler É A.G. Badolato Vai no canal dele Eu acompanho o canal dele Acompanho ele também no Instagram E eu quero convidá-los a me seguirem lá no Instagram Arroba Chico Sepúveda, tá? Vão lá no meu Instagram Arroba Chico Sepúveda E ele tem a maior coleção Eu acho que ele é o maior colecionador de Dodge Chrysler do Brasil Ele tem um sítio Ele comprou um sítio Comprou um terreno Montou lá uma estrutura Fez dois galpões Acho que dois Dois galpões Dois galpões e colocou os Dodge dele lá Gente, a coleção E ele não tem Na realidade ele tem vários galpões Eu esqueci disso Porque ele tem uma coleção de Dodge Chrysler E ele tem coleção de Chevrolet É, da GM, né? GM, ele tem tudo Qualquer tipo de carro Tem caminhão Tem a zoa toda O cara é incrível, tá? Ele tem tudo Qualquer tipo de marca E são carros antigos, tá? E novos colecionáveis Como ele chama, né? Que são carros dos anos 90 E ele é um dos caras Que eu acho Que é respeitável pra caramba Porque ele tem a coleção Ele cresce a coleção Ele tem Ele mesmo Tem uma equipe Que faz a A reforma dos carros Que ele compra os carros Em estado deplorável E ele, como ele é Ele é um estudioso de Chrysler E o cara sabe tudo de Chrysler Ele 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 que pilota Todas as reformas O cara é genial E ele tem tempo Pra poder curtir os carros dele Ele tira um tempo Que eu acho que ele trabalha Ele é um cara Ele é um cara grandão aí De alguma empresa Mas ele tira o tempo dele Pra ele ir lá E curtir os carros dele Ele tem família Tudo mais Mas não adianta você ser um colecionador E não ter tempo Pra poder curtir A sua coleção Né? De que que adianta? Você só vai ser um acumulador Boa pergunta, viu Douglas? Um beijo pra você Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri